Visão meus criados, beleza? Já tô no início do vídeo aqui, começou o vídeo e você ainda não deixou o like meu mano? Tô aqui passando no início do vídeo porque, ó, Deus tá vendo hein, Deus tá vendo hein Deixa o likezão aí rapaziada, porque hoje a gente tá jogando na nova atualização aqui Uma solo vs squad, pra gente poder testar as armas que nerfaram, as armas que buffaram Eu vi que a AUG tá uma apelação menino, que é uma coisa absurda Mas rapaziada, já deixa o likezão aí porque eu tô em reforma aqui ó E o vídeo da sense vai sair, a reforma aqui do meu quarto foi uma das coisas que avacalhou o vídeo da sense a sair Mano, tem um cara aqui em cima rapaziada, ó, olha, o que esse cara tá fazendo rapaziada? A gente tá chocando o ovo aí, é? Tá agachado aí moço? Oita peste, quase que eu tomo tá? Vou dar uma miada naquele ali pra ele não roxar de maluco O cara aqui pulou tá rapaziada, acabei de ver, beleza ele aqui Vou atrás fio, vou atrás, calma Nossa senhora, ele tá com linguição na mão, corre pega Ó a AUG aqui rapaziada, já pega ela, beleza, já corre que ele vai vir atrás Calma, pula botando, vem Boa burrão, boa burro Já levamos ele rapaziada Então rapaziada, ó, a AUG ó Tá dando pra upar ela rapaziada Toda vez que você abate alguém, você consegue upar a sua AUG né Então meio que é como se fosse um chip ali rapaziada e tudo mais Então mano, que coisa maneira né Ainda mais o pai que é do... Puxadão, ai rapaz Toma 70, já upa a AUG Finaliza o homem Ai, ai, ai Que isso doutor, não vem de... Não vem nada na lógica esperando o pai não Aqui não é fila de NSS não, viu Aqui não é fila do banco não, você tá esperando Beleza rapaziada, a gente já upou aqui pro level 2 a nossa AUG mano Gostei dela hein, ó o outro bobão ali Ai rapaz, pinei Nossa senhora, PH Que isso, até peguei esse capa aqui, demorou hein Você tá doido É, o vídeo da Ascense vai ser o próximo aí Agora é sério, eu prometo Inclusive já tá gravado rapaziada Tô esperando o hitzinho também Bora comentar aí, bora deixar aí nos comentários Bora trabalhar hitzinho Nossa rapaz Ainda bem que essa aqui era muito ruim Pinou tudo em mim né mano Ele tinha um MP5 aqui rapaziada Já bora pegar ela Enfim rapaziada, eu tô fazendo as melhoras aqui no meu quarto Pra ficar uma gameplay melhor pra vocês mesmo Um cenário melhor pros vídeos e tudo mais né mano Enfim, vamos lá rapaziada Ó, já peço pra vocês me seguirem lá no Instagram Arroba PHzinho, underline FF Que lá, tô ajudando vocês Tô apoiando Tô jogando com vocês lá E mano, cola lá Entra no grupo que é a tropa do PH Que eu tô trocando ideia com geral, fechou? Então vambora rapaziada Focando aqui na atualização Eu sei que o portal agora deu uma ner... Ih, bugou meu jogo Então rapaziada Eu vi que tiveram a... O portal deu uma nerfada aí né Antes era insta TP né Você apertava o botão Você já teletransportava Agora você tem que esperar alguns segundos ali Pra poder tá teletransportando, fechou? Vi também que tem um vilão lá em pique agora mano Igual antigamente, tá ligado? Igual o FF das antigas Mano, vamos ver como é que é esse vilão né Não vi como é que é Ó o cara véi Olha o cara Atira no nome, toma gelo Beleza, calma Mano, cadê esse cara rapaziada? Eu acho que ele tá... Ó o maluco vindo ali de bocão Ah mano, aí você pediu né rapaz Não, isso aqui eu vou até mandar um emote cara Deixa eu dar uma rilada aqui ó Eu vou te buscar de carro filho A Uber A Uber Ai, ai, ai Mano, esse emote é muito bom rapaziada E tapete, tem mais Calma, tentei derrubar aquele ali muito peito Ô alguezinha, não faz isso comigo não cara Tava falando bem de você agora Ô o maluco ruxando Ah velho, pelo amor de Deus né Você tá trolando né Você tá zoando com o PH né Ó o outro bobão Team Wipeout Levamos todo mundo rapaziada Eram todos bobões aqui né Só esse aqui do Tatsui que jogava bem né rapaziada Por isso que eu mandei o emote Aí enfim ó Tá com a 12 ali rapaziada Mas eu vou manter a MP5 Até porque a 12 a gente tá testando muito ultimamente né E eu quero testar a 12 no meu vídeo de Sense Mas mano, até o momento nada reclamar da AUG Ela realmente tá muito boa Ó o cara ali Ai penei Nossa, nos últimos segundos rapaz Mais um tempinho Esse aqui eu vou até finalizar no facão filho Só uma lata nele ó Bau Eita Acho que até bugou rapaziada Ó o outro maluco ali Calma PH Relaxa Ah rapaz Você é mobile mano Você quer vir trocar com mobila Respeita rapaz Mano, eu tô muito feliz aí Por causa das mudanças né rapaziada Já tava um tempo que eu tava enjoado aí do meu quarto Mano, a gente vai dar uma mudadinha aí e tudo mais Inclusive rapaziada Eu tô jogando no GG Mouse Pro tá Mas PH Você não disse que ia sempre ficar no Panda Que não ia largar o Panda Rapaziada O GG Mouse Pro é a empresa que tava disposta a ajudar a gente do mobilador E eu mano Não vou ficar pensando só em mim Porque eu já sou acostumado com os bugs rapaziada Tá ligado Mas vocês mano Que tão começando a jogar agora Tem uma dificuldade querendo ou não Então mano, eu prezo pelo bem de todos Por isso que eu vim pelo GG Mouse Pro Porque eles tão querendo melhorar realmente o aplicativo ao extremo Tanto que eles tão querendo trazer uma versão aí Tão querendo não Já é prevista Já é prevista essa versão Que vai ficar Mano Igual ou melhor que o emulador Igual ou melhor que o emulador PH não tem como não Sim rapaziada Os caras falaram que tem Os caras são desenvolvedores E até o momento Eles já trouxeram resultados Que o Panda não trouxe né rapaziada Em menos de uma semana Então mano, já cola lá na Play Store Já baixa ele E ó, deixa lá nas avaliações Hashtag TDP Que é a tropa do PH Cês tá ligado né Beleza rapaziada Focando aqui na gameplay novamente A gente tá com 9 kills Opa, achei uma panelinha da sorte Mano, não sei porquê rapaziada Mas eu curto muito jogar de panela Eu acho que me dá sorte Tá ligado Eu acho que é isso Aqui nas gameplays Que tá muito difícil de gravar Não tô no mestre né Tô no Dima 4 aqui rapaziada Mas tô em busca do mestre Pra ver o que a gente consegue levar aqui ó Mano, eu acho Ó, tem um cara aqui Ó, ó, ó o vilão ali rapaziada Que isso mano É maior trambolho Maior brutamote Calma Meu Deus do céu Que ciência é essa de algo Rapaz Respeita o pai Ó o vilão Rapaz, rapaz Ele tá indo atrás do cara Ó, derrubamos o cara de novo Véi Cê tá doido O cara se salvou agora Eu não vou deixar salvar não Fih Agora eu vou finalizar Calma Segura pra cá Ó o vilão Que isso cara Que bicho Eita, eita, eita Que bicho é esse cara Sai fora Nossa, toma sequência de capa Ah, eu vou levar esse cara fácil Eita peixe Olha o pulão que ele deu Nossa, PH É muito Ai, só foi Só foi falar Levamos ele rapaziada Vamos ver o que que dropa ali né Acho que vai ser igual os outros né rapaziada Dropa aquele tanto de item lá Loucão Ó, cara 3 Acho que eu vou pegar ela hein Hum, acho que eu vou ficar com esses caras aqui mesmo rapaziada Caramba mano Olha que maneiro Oh, isso aqui ajuda muito no loot rapaziada A único problema é você conseguir lootear isso aqui sem vir alguém te matar né Igual eu tô fazendo agora Igual eu espero né Bolete 4 capa 3 Beleza Mano, fica muito difícil de lootear assim cara Que raiva Rapaziada ó Tem uma parada Ai, SVDY aqui Mas eu não vou pegar né rapaziada Que eu quero testar as armas aí na nova atualização E eu quero ver a Scarzinha nova Como é que ela tá aí né mano Se ela tá bom, se ela tá ruim Eu acho que não mudaram nada nela Mas toda atualização eu gosto Mano, param pra pensar Acho que eu vou ir de AUG mesmo rapaziada Eu vou ir de AUG Sabe por quê? Porque a AUG é a arma da atualização E eu acabei de lembrar que esse vídeo é sobre a atualização E se a Scar não mudou nada Pra que que eu vou testar ela? Onde que eu dropei? Ah, foi aqui né Beleza, vambora rapaziada Ó, tem um cara de carro aqui Ah, malandro Eu vou te dar só na lata, maluco Calma Demo um nele Lá ele Oh, oh, oh Que isso? Quase que eu fui atropelado Que isso? Pinei Nossa, PH Que sátis rapaz Já vai de lobby, vai Toma essa finalizada aí Que isso? É o imortal? Morre rapaz Tô doido moço Sai fora Beleza né É o famoso iFood esse aqui Entregou o loot dele Ai Ó os caras ali rapaziada Dá o outro iFood ali Vambora Que eu vou igual o Uber Atrás do iFood Ó, já pegamos o carro Ó o maluco ali Ai meu Deus Você vai tomar 70 Nossa, PH Que isso? Ó mais um Que isso? É Veloz Furioso Relâmpago Marquinhos Carros O filme Que isso? É só carros Cara aqui Mano, a gente tá com muita sense O vídeo da sense vai sair Rapaziada Fiquem tranquilos Que isso, mano Os caras aqui tão igual iFood Tão entregando tudo pro pai Beleza, rapaziada Vamos pegar esse MP53 Ó o malandro atirando em mim Ah, que isso? PH Não posso pinar essas balas, cara Eu vou ruxar, hein Que eu tô maluco Eu vou ruxar Que é o PH, rapaz Você não troca comigo não, moço Ó Ó ele correndo Nossa Beleza Grudou uns capim ali Ó, tem mais ainda Que isso? É muito cara Calma Olha, velho Que cara sem vergonha Aquele ali, velho Tacou gelo muito rápido Deu sorte, hein, maluco Eita Que isso? Que isso? Que isso? Calma, calma Como que o cara me atirou, cara? Nem de íris ele tava? Caramba Eu acho que ele tava de SVD A nova, né, rapaziada? A Y Caramba Que doideira é essa? Ó os caras aqui embaixo também, rapaziada Tem muito cara aqui, mano Você tá doido? Deixa eu dar uma deitada aqui pra ir lá Porque, mano Eu tenho que ficar tranquilo nessa hora O segredo é se manter calmo, rapaziada Ó Vamos esperar um dos caras ali entregar Ó Deu B1, beleza Nossa senhora É quatro, cara Deu B outro Nossa, dei capa Bugamira Boa, boa, boa Só mais um, rapaziada Ai, agora eu pulei botando Ó os caras colocaram o portal aqui Tá desesperado Pulei Toma Ó, o gelo não saiu Por que que não tá saindo o gelo? Beleza, né? Vamos dar uma luteada aqui bem rápido Vira com a X Aí, ó Agora deu pra tacar o gelo Beleza Mano do céu Os caras aqui entregaram demais, rapaziada Foi o squad mais fácil que eu levei na minha vida Enfim, né, rapaziada? Mano, a Augzinha aí já é a minha arma preferida aí Depois da atualização Antes era a XM Calma Antes era a XM8, né, rapaziada? Mas agora ela tomou o posto Mano Olha isso Já começou a granada aiada, véi Mano, com certeza esse cara não tá Não tá sozinho E tá tacando granada aqui no pai, ó Pelo amor de Deus Calma Mano, vou ter que relar um kitão aqui, rapaziada Olha isso, cara É isso aqui que o pai tilta Mas, ó Calma aí, calma aí Deixa eu ver se dá pra pescão aqui Não dá Ó O maluco aqui já Uzi Tatsuya Beleza Boa Derrubei um, rapaziada Eu acho que são só dois, hein, mano Deixa eu finalizar isso aqui Oxi Ele já reviveu ou foi outro cara? Ah, mano Não acredito, cara Ele já reviveu Aqui eu entreguei, então Calma Beleza Vamos fazer uma move Ah, CR7, cara Olha esse cara jogando futebol, cara Jogando free fire Beleza Calma Aumentou a move aqui Mini use Me ajuda Não, mini use Oi Beleza Oh, deitei alguém Quem que foi? Quem que foi que eu deitei? Ah, não Meu Deus, rapaziada Eu achei que eu tinha deitado esse cara, velho Mas é isso aí, mano Ó Esse aí foi o vídeo da nova atualização, rapaziada Fizemos bastante kill Lembrando que a gente tá de uma 4 aí Então a gente só vai pegar os doentes E é isso aí, rapaziada Tamo junto Deixa aquele likezão no vídeo, ó Deixa aí nos comentários aí O que vocês acharam da atualização Qual é a melhor arma pra vocês E se eu esqueci de falar algo aqui Tamo junto É nóis Deixa o likezão Tchau 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 Tchau